Fala aí gente, nesse vídeo eu vou falar sobre o filme da Netflix Chegou um novo filme na Netflix, o filme do Bob Esponja, um incrível resgate O filme do sucesso da Nickelodeon finalmente chegou na Netflix Uma esponja no fundo do mar chamada Bob Esponja Calça Quadrada Moga com seu caracol de estimação na fenda do biquíno no fundo do oceano Agora habita a Netflix Sim amigo, o fenômeno da Nickelodeon ganhou uma nova aventura cinematográfica Que estreou no serviço de estima da Netflix Sorte nossa que podemos conferir a animação em casa Onde está Nickelodeon segundo Bob Esponja Calça Quadrada O cara qual foi capturado pelo temer O Reposíduo E levado para a cidade perdida de Atlantis Com a ajuda de Patrick ele sai em uma missão de resgate ao querido amigo Nessa jornada os dois conhecem novos amigos Novos personagens de vivas e imaginárias aventuras Com uma premissa simples do novo filme O Bob Esponja se leva à amizade em uma aventura cordeira e divertida Então não leva o filme tão a sério A diversão é garantida O problema é que o longa aqui tem certas coisas que lhe perdem o foco Durante a narrativa do filme Esquece o foco inicial que encontra a Gal Isso não é ruim Mas faz o longa aparecer Mais um conjunto de episódios surtos de Bob Esponja O estilo da animação é inovador A construção de entrantes é incrível Um ambiente muito colorida O que deve agradar os fãs e os pequenos A dublagem nacional é espetacular Dá um show absurdo As piedras são muito bem adaptadas Sem exagero Então se puder veja dobrado Para apreciar o belo trabalho dos dubradores O ambiente construído nessa animação de vida Continuou É espetacular As participações especiais São surpreendentes São bem divertidas A pena que são curtas É um filme muito completo Esse filme do Bob Esponja Que vai ressuscitar Aquela nostalgia Eu tiro dos filmes Bob Esponja Que era um Um personagem O ícone da Nick Rory Bob Esponja Um incrível resgate Tem incríveis saltos e baixos No modo de contar a sua história Mas no fim de veste Não faz feio no quesito técnico É um filme muito bom Vale muito a pena você assistir Assistir para o seu filho Assiste com o seu irmão mais novo Recomendado para todas as pessoas Assistirem a esse filme Ele mantém a estrutura original Do desenho Que fez tanto sucesso Na Nick Rory Que passou também na TV Globo No canal aberto Que passa anos já na Nick Rory Já teve duas animações Essa praticamente é a terceira Eu recomendo você assistir Para você dar outras gargalhadas Com esse filme Para você ser bravo Você que assistiu quando era criança Para você assistir Para você sentir aquela nostalgia De um filme antigo De uma história antiga Espero que você tenha gostado Desse vídeo Dá uma curtida no vídeo E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Obrigado E se inscreva no canal E se inscreva no canal